Eu nunca tinha visto uma coisa dessas, gente, em tantos anos de estrada. Já conto. Depois de passar por Brasília e Rio, o espetáculo Salvador Anoiteceu e é Carnaval chega ao CCBB de São Paulo para uma temporada de 26 de maio a 25 de junho. Um músico, Salvador, é abandonado pela noiva no dia do casamento. Recebe uma carta anônima que revela que a noiva fugiu para um lugar ermo, uma cidade em que ninguém tem tempo para nada, nem para dormir. Claro, ele parte para lá à procura da moça. Olha só as perguntas que a peça quer fazer. Onde estamos colocando nosso tempo, nosso trabalho e os nossos sonhos? Que qualidade de vida nós temos hoje? Até que ponto perdemos a mão ao seguir esse estilo de vida contemporâneo? Legal, né? Mas agora eu vou te contar. Sabe o que é mais curioso nessa estreia? A peça foi concebida em duas versões, uma para adultos e outra para crianças. Hã? Hã? A mesma peça está em cartaz em horários diferentes de acordo com a faixa etária do público. Mas como é isso? Por que essa decisão? O que tem na peça dos adultos que não pode ter no horário das crianças? Fiquei com a pulga atrás da orelha, como se dizia. A primeira coisa que observei, a versão de censura livre tem 20 minutos a menos de duração do que a versão de horário noturno. Bem, é a primeira vez em mais de 30 anos que eu vejo um caso desses. Fui procurar saber mais sobre essa novidade e recebi este vídeo exclusivo para o Pecinha é a Vovozinha. Olá pessoal, eu sou o Paulo Verlix, eu sou ator e idealizador do espetáculo Salvador, Anoiteceu e é Carnaval. Dentro dessa versão livre, o espetáculo tem algumas edições da versão adulta. Algumas cenas que são retiradas, algumas falas. Mas a gente entendeu que a linguagem do espetáculo sendo uma fábula, ela contempla ambos os públicos, tanto o público adulto quanto o público infantil. Porque temos personagens alegóricos, nós temos personagens muito carismáticos e temos a banda ao vivo, a música executada ao vivo. Isso também encanta o público infantil bastante. Então, a diferença entre a sessão adulta e a sessão livre é basicamente essa. Algumas cenas, elas são editadas. Existem cenas que tem na versão adulta e que não tem na versão livre. Mas o espetáculo, por se tratar de uma fábula, é muito carismático e contempla ambos os públicos. Estava esperando vocês aqui. Gostaram da explicação? Cada um que sabe de suas propostas, não é mesmo? A gente só admira. Na peça Salvador Aconteceu e é Carnaval, a trilha é outro atrativo forte, com muitos sucessos da música brasileira. Como Nobre, Vagabundo e Canto da Cidade, de Daniela Mercury, Haja Amor, de Luiz Caldas, Várias Queixas e Vem Meu Amor, do Holodum, Caracaramba, do Chiclete com Banana, Levada Louca, de Ivete Sangalo, Danda Lunda, de Margarete Menezes, a Ministra, Chuva, Suor e Cerveja e Não Enche, do Caetano Veloso. No CCBB, de São Paulo. No CCBB, de São Paulo.